Música Nesse momento vamos discutir um pouquinho sobre a ideia proposta em uma das unidades que é problematizar a educação. Então, como a gente vai fazer isso? A partir de algumas teorias, alguns teóricos da filosofia que não estão tão preocupados com a perspectiva sistemática de como que a escola funciona, de como que a escola forma, se ela está formando ou não está formando, mas que estão preocupados com a finalidade da educação. Então, nós trabalharíamos principalmente com Nietzsche, Foucault e Edgar Morin. Então, em relação a Nietzsche, é extremamente importante porque o Nietzsche sempre questionou se a educação da Alemanha, de sua época, formava pessoas íntegras com uma cultura integral ou se formava apenas mão de obra, ou se formava apenas as pessoas que o Estado queria que fossem formadas, que eram os objetivos do Estado alemão. Então, essa perspectiva nos ajuda a pensar em que medida nós, ao formarmos nossos alunos, estamos também formando para quê? Qual é o objetivo de formação? Nós estamos formando para o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é importante, mas é só para o mercado de trabalho? Estamos dando possibilidade do sujeito pensar a cultura, pensar de um modo mais integral, ser mais humanizado? Então, fica aí a reflexão. Outro autor que vai nos dar condições de pensar a educação de um modo problematizador é o Foucault. Nós já trabalhamos, inclusive, na disciplina anterior desse autor. E aí, a gente retoma aqui por quê? Porque o Foucault, ele mostra como a escola e a construção da escola na modernidade, ela visava muito mais do que formar pessoas, do que dar educação às pessoas, muito mais o processo disciplinar. Quer dizer, o Foucault mostra que a escola cumpriu muito com o papel de educar os corpos, de educar para a docilidade, educar para a obediência. Então, a medida, será que nós continuamos fazendo isso? Será que a escola é um local que ajuda a gente a domesticar nossos alunos? Então, fica aí um pouco essa reflexão também que vocês vão aprofundar. Por fim, nesta unidade, o Edgar Morin entra com um questionamento muito legal, muito bacana, porque ele propõe a ideia de educação na complexidade. Então, como é pensar na complexidade? Na verdade, desde o início da modernidade, nós construímos um processo de especialização do conhecimento. O conhecimento se tornou cada vez mais especializado por áreas específicas, a química dentro da química, mil e pequenos, mil e quinhentas divisões dessa química. Assim, em outras áreas também. Mas o conhecimento, no fundo, ele não é divisível. Então, um conhecimento que é da química tem relação direta com a biologia, tem direta relação com a física. E assim como nas ciências humanas, uma teoria da sociologia é extremamente útil para pensar a antropologia, para pensar a religião, para pensar a história. Então, nós não temos essa divisão no fundo. E aí ele pensa, então, nesse rompimento. Como a educação poderia ajudar a que a gente rompesse com a ideia das especializações? Será que o caminho seria a ideia de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade? A gente não tem ideia. A gente está provocando um pouco essa reflexão com vocês. Então, fica aí esse material disposto para vocês e bom estudo para vocês. Vamos ver se a gente consegue ter um bom resultado disso tudo. Música 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 Música